E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Total Games. Dessa vez estamos aqui no mapa Fazenda União, jogando com os inscritos. Estamos aqui, se eu não me engano, com o Pedro e com o... Ai, esqueci o nome do cara agora, bicho. O Augusto. O irmão do Fabinho. Fala aí, galera. Então, eles estão colhendo lá e eu vou mandar o pau no plantio aqui. É, planta delícia. Ah, o Pablo também está aqui. E aí? Detalhe do Pablo querendo aparecer no vídeo. Ui! Zueiro. Caramba, essas curvas de nível aqui estão fodas. Estão fodas de passar com a plantadeira. Olha, a plantadeira está deixando falha, caramba. O que está acontecendo? Estou chegando o farm, só não estou no CVD, estou no meu. The Farden. Deixou diminuir. Diminui a velocidade do trator aqui para ver se ele para de deixar a falha. Para ele estar doido. A plantadeirinha aqui não é articulada para plantar aqui nessas curvas de nível aqui. É bronca, filho. Nossa, eu estou... Tem que pegar nos ovos, mano. Tem que colher o ovo. Mais ou menos. Mano, aqui eu estou, assim, 63km aqui na coletadeira. Cara, que milagre que, tipo, assim, eu estou na câmera de... É, foi só eu ia falar que não estava bugando a câmera de dentro dos 297 que fodeu já. Cara, o 297 para mim não buga. Dá uma lavada no pneu aqui dentro. Aí, vamos voltar. Aí, vamos voltar. Basta errar um pau de bazão ali, velho. Rapaz, você está aí doido, filho. Ah, aqui não é mais do seu pé mesmo, filho. 25km por hora plantando. Quero ver quem planta mais rápido que isso aqui. Eu planto com leg mais rápido. Ah, com leg, né, meu amigo? É diferente. Outros 500. Bom, galera, para quem não sabe, a gente está postando vídeo aqui todo dia às 11h30 no canal. Então, confira a tua box aí ou dá uma olhada aqui no canal se você não recebeu o seu vídeo de 11h30. Ativa o botãozinho das notificações lá no canal. É, tá bem. Não sei fazer isso, mas segue o que o papo faz. Não, mano, pelo celular, velho, aparece um sininho no computador. Você vai lá no bagulho, você está inscrito lá e recebeu as notificações. Fácil. Hashtag cegadica do Pablo aí, que eu nem sabia dessa. Ô, louco. Eu sabia. Isso aí é foda. Eu disse, inscrito é foda, mano. Bora, galera, vamos deixar... Eita, porra, plantei um pedacinho aqui na cagada. Vamos deixar no seu like aí, quero ver bater recorde de like esse vídeo aqui. Por isso, tem outra plantadeira na sede ou não? Não, vocês já terminaram de colher aí? Não foram ainda. Tá, não tora o pau na colheita aí. Senta o burrar aí. Eu vou plantando. Olha, se tiver um chiadinho de fundo aí, alguma coisa, é o microfone do papo. É que está no ventilador, que o ventilador está pegando nele. Não, mas está dando chiado aí, Dork, né? Faz tempo só que está dando chiado. Parou? Parou. Olha o ventilador. Viado. É o ventilador nada, é o cooler, rapaz. É o cooler. Cooler importado. Nossa. Cooler importado do Paraguai? Não, não. Da casa da tua irmã mesmo. Eu não tenho irmã? Agora você tem. Tá ligado? Se o cara não tem irmã, então, né, velho? Tá ligado? Bom, galera, voltei aqui com o vídeo, o colega entrou aqui no server, aí eu dei um cortezinho para sincronizar. Opa, olha o chiadão aí, parceiro. Ah, eu não. É, sim. Tem hora que o teu microfone chia, tem hora que não chia, sei lá. Meio bugado, sabe? Ah, cara, eu queria plantar na câmera de dentro, mas é uma massa aí ficar bugando a câmera, que saco. Vacilo. EP1307. High-tech. Ô, Pedro, ajuda nessa parte maior aqui, ó. Ó, bem que podia ter um thunder aí para essa plantadeira aqui, né, velho? Sacanagem, irmão. Eu sei que eu acho que tem um thunder aí para uma plantadeira de 15 linhas da Plant Center, porém a Plant Center era para o FS13. Mas eu tendei para o 15. Ficaram de converter ela, tal e nada, até agora. Ah, por que você não converte? Porque eu não sei, eu sou um bosta nesses negócios de converter mod, fazer mod. Também, sim. Aê, Pablo, chiado, bosta. Mota aí, Pablo, rapidão, tá dando um chiado fudido, velho. Ô, louco. Não, sério, meu, deu um grilo da porra agora. Só no vídeo. Já, pô! Eita, já. Caralho, moleque, caralho. Tão feliz não, mano. Não estão feliz, velho. Já acabou, Jéssica? Eu não vou botar o vídeozinho da Jéssica aí, galera, para ficar tranquilo. Não vou editar essa bosta. Curilo. Oi. Se você quiser, daí, assim, eu participe do vídeo, sabe o que você faça? Grava um pouquinho mais antes. Sim, senhor. Porque aqui em casa é foda. Tá, mas é que eu não consigo gravar antes, mano. O tempo que eu tenho para estudar e voltar, vai... Assim, é meio aleatório a hora que eu gravo. Depende do dia. É igual fazer live de outro dia, sem ser de sexta, cara. É meio aleatório o negócio. Não é sempre que eu posso. Tá, aqui. Deixa eu desviar do poste. Não bateremos no poste. Bater no poste é feio. Faz caquinha. A gente vira. Aí, ó. Que que é isso, mano? Nossa, é louco. O Murilo pulverizar? Oi? Pulverizar? Não precisa pulverizar nesse mapa. Aliás, tenta pulverizar aqui. Não, pelo amor de Deus. Não é agora fazer fena aí. Não é comigo, não. Show de bola, 297zinha, que é a BP, hein. Tá, ó. Mano, eu tenho... Top bagara, hein. Cara, eu não gosto desse ronco. Já sai de um year ali. Bom, aí é difícil, né? Aí fica complicado. É bom, galera. Pra você que não tá sabendo, a gente vai fazer um sorteio. Se a Total Games chegar a mil inscritos até dia 1º de abril... Sabe quem é que presta nessa porra. Ah, papi. Cala a boca aí, vai. Vamos voltar aqui. Alguns inscritos? Chegar a mil inscritos até dia 1º de abril. E o que vai ser de quê? De um Farming King. Nossa. Faz de um ATS, mano. Rapaz, nem eu tenho ATS, bicho. Nem eu tenho ATS ainda. Vai, vamos ver. Vai, vamos ver. Pô, pode passar. Continuar nesse ritmo aí logo, logo. Já chega no mil, né? Duvidar se eu terminar abril. Murilo. Foi assim. Se até... Se... Antes de 1º de abril chegar, você faz certeza de dois jogos. Ah, dois jogos não, chifre. Não sou a mãe Dilma, não. A Dilma e tá fudendo a minha economia aqui. Vamos com calma aí. Pô, nós é rico, mas ainda não chegamos nesse patamar, né, filho? Sou rico. Nem de saúde eu sou rico, Roberto. Olha, toda vida eu tô aqui dando uma tragada no nariz. Isso é louco. Pode ver, mano. Os caras devem pensar... Eu quero que vai tomar alguma coisa aqui pra mim, velho. Os caras devem pensar que eu uso cocaína, certeza. Nossa. Mano, e é muito grande esse mapa pra plantar, velho. Divida do lavouro, então? Eu não. Já tô fazendo uma grandona lá. Dividir pra quê, velho? É louco, já. Pô, a galera já quase terminou de plantar aqui embaixo, olha. Ó, esse cara é eficiente mesmo, hein? Murilo. Cara, eu quero agora plantar contra uma plantadeira lá pra mim. Vou parar de colher um pouco. Não, a gente tem que terminar de colher aí, gente. Se não... Cara, eu já enjoei, mano. Aí. Voltei. É a vida, mano. Vem aqui na minha plantadeira, a gente faz uma troca. E eu vou colher. Cara, invade a gravação e tudo. Ah, foi móvel. Deixa eu ir colhendo aqui, que a galera aqui é zoneada no server, né? Ah, Murilo, eu invadiu uma, né? Já. Ah, cara, eu vou... Eu chego. Cadê a case, velho? Cadê a case? Então, eu tô reclamando de colher aqui. Aí, tá vendo? Meus funcionários aqui são tudo vagabundos, né? É, só porque o chefe não tá aí. Eu só não vou invadir o server, porque... Faltou, faltou o papo pra botar respeito no negócio. Não dá pra escutar não, filho de rapariga? É, eu tô. Mas você não tá aqui no server. Sim, eu falei. Faltou o chefe aí pra botar o ar no barraco. Qualquer coisa, nós entra. Não dá nada, não. Ó, ó. Que, mano, essa case, eu acho que a traseira dela é muito leve, mano. Bora, colheitinha de cevada, bem de boa. Aí, tem hora que dá uma bugada no retrovisor da case. Sacanagem. Mas, bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Canola, velho, tá plantando canola. Tá bom, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like, se inscreva no nosso canal. Até a próxima e fui!